Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Bem-vindos novamente ao canal Tenho Dúvidas, meu nome é Pericles e hoje eu vou contar pra vocês toda a minha saga na procura do defeito que estava na CRV. Ela começou a falhar do nada, em janeiro mais ou menos, na marcha lenta ela falhava mesmo parada no farol. Então às vezes você ia acelerar, ela dava aquele buraco e não acelerava, né? Só que essa falha era intermitente, não era todo momento que acontecia. O que é uma falha intermitente? Aquela que quando você está andando com o carro, ela aparece e na hora que você para na frente do mecânico, ela desaparece. Essa é a falha intermitente. Levava no mecânico, passava o aparelho, nada de defeito. E andava novamente, dava a volta no quarteirão, aparecia o defeito. Voltava no mecânico, sumiu o defeito. O mecânico ia andar com o carro, não tinha defeito. Ah, beleza, né? Bom, o que eu fiz primeiramente? Troquei de posto de combustível, comecei a abastecer em outro posto, para ver se melhorava. Não adiantou. Depois eu mandei no mecânico fazer limpeza de bico e ajuste de válvulas, né? Que não sei se vocês sabem, mas todo veículo Honda tem que fazer regulagem de válvulas. Se eu não me engano, a cada 40 mil, tá? Como eu já estava rodando já há um tempo com a CR-V, eu precisei fazer a regular de válvulas. Então eu já aproveitei e já fiz. Como já está no mecânico, já faz tudo. Beleza. Falei, acho que resolveu, né? Melhorou um pouquinho e tal. Resolveu não. Continuou falhando do mesmo jeito. Pronto, parado no farol. Daqui a pouco ela dava aquelas falhadas, como se fosse morrer e voltava de novo. Se acelerava, dava aquele buraco, ela não andava. Aí do nada ela respondia. Falei, o que será que está acontecendo com esse carro, hein? Aí uma vez a gente foi dar uma volta, eu e a Fernanda. No meio da rodovia. Ele apagou. Simplesmente o motor não acelerava mais. Ele estava andando, tá? Não desligou o motor, mas ele não tinha força nenhuma. Mesmo que você acelerando, não respondia. Falei no acostamento e tal. Aí eu vi que ela tinha um pouquinho de força. Falei, vou encostar num lugar mais tranquilo para poder chamar o guincho. Beleza. Chamamos o guincho, colocamos na plataforma e levamos para o mecânico. O mecânico passou o aparelho, o scanner, e acusou falha no quarto cilindro, né? De ignição. Então, bobina. Bobina estava falhando. Beleza, né? Tá. Aí o que eu fiz? Falei, já que está no mecânico, vamos lá. Troca a bobina. Troca as velas. Coloquei aquelas velas Laser Iridium. Caríssima. Mas que faz a diferença. E como minha bateria já estava meio antiga, eu falei, vamos trocar a bateria também. Então, já foi uma bica lá na troca da bobina. As bobinas, as velas. Não, na verdade, troquei uma bobina. As velas e a bateria. Na bobina foi 248. Jogo de velas 635. Uma bateria da Eliar 368. Fora a mão de obra, certo? Beleza. Falei, agora resolveu, né? Tá bom. Rodei uma semana. O carro voltou a falhar. Vocês acreditam? Eu já estava ficando doido. Isso começou em janeiro. Já estávamos em março. E falhando novamente. Falei, eu não aguento mais. E quando eu comprei esse veículo, o que aconteceu? O primeiro cilindro já tinha dado problema de bobina. Bobina. Eu troquei uma bobina do primeiro cilindro. Nesses últimos dias, aconteceu de queimar a bobina do quarto cilindro. Falei, bom. Continua falhando. Já foi feito limpeza de bico. Aliás, os bicos desse carro costumam quebrar aquele microfiltro que tem na entrada do bico. E o que acontece? Você tem que mandar fazer a retrolimpeza e a limpeza normal do bico. Verificar se ele está equalizado, tudo funcionando direitinho. Ou então substituí-los. Como é mais barato fazer limpeza e funcionou, mandei fazer limpeza. Beleza. Foi trocado os microfiltros. Feito a limpeza, retrolimpeza. Beleza. Bico não é. Regular de válvula não é. Vela nova. Duas bobinas novas. O que faltou? Mais duas bobinas. Bom, como eu conheço um pouco de elétrica, o que eu fiz? Eu fui medir os terminais da bobina. Fui medir continuidade entre eles. E em uma delas, que aliás é essa daqui, deu alterado a medição de continuidade. Em relação às outras. Eu sei que não é correto medir desse jeito. Mas pelo menos eu consegui fazer por eliminação. Verifiquei que todas elas estavam com uma continuidade e uma estava diferente das outras. Já pensei, pode ser o problema aí. Nem sempre a continuidade estando boa, a bobina não está com defeito. Pode ser que ela esteja com defeito em outras áreas ou até rachada. Então, não leve em consideração isso não. Mas foi um modo de eu encontrar o que poderia estar ocasionando. O que eu pensei? Falei, vamos lá. Compramos duas bobinas. Já tinha duas novas. E as duas do segundo e terceiro cilindro não tinham sido trocadas. Falei, vamos lá e vamos comprar duas. Já que já gastei em maior grana. Então, vamos resolver logo de vez. Aí fui lá e comprei duas bobinas da Magnet Marelli. O modelo dela é essa daqui. Não sei se deu para ver. Acho que é BI 0-115mm. E nisso, antes, eu tinha pedido em outra autopeça. E os caras me trouxeram errado. Bobina errada. Em duas autopeças me trouxeram bobina errada. Eu mandei devolver e eu fui lá e busquei na Mercado Car. Essa na Mercado Car saiu R$255 cada uma. Coloquei no carro. Acabou o problema. Acabou, mudou. O veículo estava fazendo dentro da cidade. De 3 pontos alguma coisa. Ou 4 pontos alguma coisa de consumo. Na gasolina. Estava doido andar, hein. Coloquei as duas bobinas novas. Voltando lá da Mercado Car. Já começou a marcar 6, 6.8. Já começou a melhorar. Já fiquei muito feliz. Já estava até desiludido com o carro. Pensando até em vender com defeito mesmo. Mas era só as bobinas. Então, gente. Se tiver com defeito no veículo. Faça esse roteiro. Verifiquem parte de ignição, parte de injeção. Filtros. Velas. E até bateria. Esse carro, se vocês não sabem. Ele tem... Essa modelo 2012. São 13 módulos de controle. Então, se a sua bateria estiver baixa. Ele pode também dar problema. Tá? Na hora que você for da partida. Ele está a tensão muito baixa. E acaba dando erro. Por falta de tensão. Qualidade de tensão. Em cima dos módulos. Ele pode acabar dando o erro de alguma coisa. Às vezes, o defeito é tão simples. Trocando uma bateria. E você pensa que o negócio é mais complexo. Já aconteceu isso em outro carro comigo. Da Honda. Tá? Isso aí. Vocês gostaram? Já deixa seu like. Se inscreva no canal. E compartilhe com seus amigos que estão tendo esse problema de falha na CR-V. Tá bom? Um abraço a todos. Até mais.